Galera, vou colocar mais que a da marinha aqui, a slider, um conjunto marinha em linha texta, 50 libras, carretilha Genza e uma vara Titan X, 17 libras, 6-0. Tá aí o resultado, vou pegar ele aqui para vocês verem, risca slider da Marinha Sports, acabei de tirar da caixa, conjunto top, remessa muito, você coloca isso como você quer, tá aí o resultado, valeu!